Quero pegar meu baúzinho Vou pegar duas coisas O que é isso? Aqui é o maçã, aqui ó Ele foi embora Deixa eu comer minha carinha aqui Não encontrou eu morrer? Amigo, 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 amigo Não, não Eu quero ser um cego Ela pegou minhas coisas Olha, Evelyn Pegou minhas coisas Ixi, ela pegou meu martelo Eu tinha martelo Eu não vou Ele me mata Ela quer me matar Eu tava aqui, né, Evelyn Eu tava fazendo aqui, aqui, aqui Eu tinha que subir Viu pra lá Alguém tava passando Eu tava naquela parte Eu me tava pensando Eu tava vendo assim Eu tava dando Eu tava dando Eu tô dando